E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez no canal Azulejista e hoje eu vou falar sobre o que? Porcelanato, claro. Aqui nesse canal ninguém fala de porcelanato. É porcelanato no almoço, na janta, no café da manhã, só porcelanato. Mas fazer o que? A gente tem que falar de porcelanato, é a de porcelanato que a gente vai falar. Só que hoje eu vou falar do porcelanato de um ponto de vista diferente. Primeiramente, três pontos de vista sobre porcelanato. Ponto de vista do decorador, arquiteto, pessoas que trabalham com construção. Do ponto de vista do cliente e do ponto de vista do instalador, do azulejista. Claro, a última pessoa a ser ouvida nesse mundo sobre porcelanato somos nós. Então hoje eu vou dar a minha versão dos fatos para você que está assistindo a gente. Claro que esse vídeo, você já percebeu, é um vídeo mais voltado para o consumidor e é um vídeo de informação. Mas também os profissionais que já seguem o nosso canal aí também vão se familiarizar bastante com o que eu vou falar aí quando chegar na parte do azulejista. Então fica ligado aí nas dicas desse vídeo sobre porcelanato. Bom pessoal, como eu disse, esse vídeo são três versões de um mesmo produto. Como que o porcelanato é visto pelo arquiteto, decorador, pessoal que trabalha, indica esse produto. Como que ele é visto pelo cliente, como que ele é visto pelo azulejista, o profissional que faz a instalação do material. Bom, o porcelanato quando falamos de profissionais da construção como arquitetos e decoradores, o que eles procuram no porcelanato? Eles procuram design, beleza, criatividade, como combinar o piso da sua casa com a pintura da sua casa, entre outros fatores. Então basicamente o que o arquiteto, decorador, procura no porcelanato, além da qualidade, é claro, é a estética. Provavelmente você, quando vai fazer ali a reunião com o seu arquiteto, você explica para o arquiteto o que você quer. Se você quer um conceito de casa mais moderna, se você quer uma coisa assim mais, um porcelanato que brilhe, um porcelanato que seja fosco. Então o arquiteto, ele monta todo o escopo de como vai ser a decoração da sua casa, levando em consideração o material. E claro, a estética do material, mandar muito, o tamanho do material, toda essa parte estética do material fica a cargo dos profissionais de decoração e arquitetura. E é nesses pontos que eles focam mais. Bom custo-benefício, qualidade e estética. Quando você parte para o lado do cliente, para o consumidor, o que o consumidor enxerga quando ele vai pesquisar, comprar porcelanato? Ele quer um produto que seja bonito, durável e um produto que atenda as necessidades dele. Se ele quer um porcelanato que dá aquele aspecto assim de limpeza, ele procura um produto polido. Se ele quer uma coisa mais serena, ele procura um porcelanato mais acetinado. Se ele é uma pessoa de personalidade assim, que quer uma coisa mais, uns tons mais frios, ele procura o cinza. Se ele quer tons mais quentes, tons pastéis, puxados para o bege. Tudo isso com a ajuda do arquiteto. Mas o cliente, ele quer o quê? Ele quer um produto que seja de bom custo-benefício, que seja durável, que seja bonito. Basicamente é isso que o cliente, o consumidor final, ele quer sobre o porcelanato. As marcas também são importantes para o consumidor. Tanto que no meu canal, os vídeos sobre marcas de produto também tem muito acesso. Todos os vídeos que falam sobre marcas específicas de produto, os rankings das marcas, todos esses vídeos no meu canal tem muita visibilidade. Por quê? Porque o cliente quer saber que marca é boa, que marca é ruim. Ou qual marca não é tão boa quanto a outra. Quais são as tops do mercado. Então o cliente foca muito nisso também. Então nós já vimos aqui o que o arquiteto pensa sobre porcelanato, mais a questão estética. O consumidor pensa mais custo-benefício, baseado ali na proposta que ele tem para a casa dele. E quando o profissional azulejista pensa em porcelanato, ele pensa em quê? Ele pensa em trabalho. O que dá mais trabalho para mim fazer? Piso grande dá mais trabalho? Dá mais trabalho que piso pequeno. Tem marcas que dão mais trabalho para assentar do que outras? Também tem. Tem marcas que vêm com algumas características de fabricação que dificultam o assentamento, que perdem a qualidade ou mesmo que perdem um pouco da trabalhabilidade no material? Você perde produtividade? Também tem. Entre os profissionais azulejistas, quem é azulejista que está vendo esse vídeo sabe, tem marcas que vêm com diferença de esquadro, tem marcas que no meio a peça dá esquadro e na ponta ela foge, tem pisos que vêm muito convexo ou côncavo, tem pisos que vêm com muitas peças que dão curvatura negativa e positiva, tem peças que vêm mais planas. Então, o azulejista sabe quais marcas são melhores de trabalho e quais não são. Quais dão mais trabalho para fazer e quais não dão. E geralmente quem compra o material não sabe disso, que é o arquiteto e o cliente. O arquiteto não se atenta ao fato de o material ser mais fácil ou mais difícil de assentar. Ele vai pela questão estética. O consumidor também não vai pelo fato de o material é mais fácil de assentar ou não, ele vai pela questão do custo-benefício. Agora, o profissional tem que ficar atento porque tem marcas de piso que comprometem o seu trabalho e que o cliente não sabe disso. Entendeu? Muitas vezes um trabalho não fica tão bom quanto deveria por culpa do material e não por culpa do profissional. Mas nem o arquiteto e nem o consumidor sabem disso. Tem marcas de piso, pessoal, que são lindas, são peças maravilhosas, só que são ruins de assentar demais. Então, nesses pontos, para o azulejista o porcelanato não é tudo igual. Você pode pesquisar 10 pisos cinzas, 10 porcelanatos cinzas de 10 marcas diferentes. Para o consumidor, se as 10 marcas tiverem com custo-benefício, ele só vai escolher a marca que ele quer. Para o azulejista, a marca do piso que ele vai escolher faz toda a diferença. Porque tem marcas que a peça é mais plana, tem marcas que a peça é mais côncava, tem marcas que é muito fácil de assentar, que quase não dá defeito de esquadro. Tem peças que são horríveis de assentar. Então, o porcelanato em si, o produto em si, é ótimo. No Brasil, nós temos uma produção gigantesca de porcelanato, em grandes polos de porcelanato aqui. Tecnologia de primeiro mundo para a fabricação de porcelanato. Só que mão de obra para a instalação de porcelanato, pessoal, é escassa. Isso é uma verdade. Porcelanato não é um material fácil de colocar, principalmente se é uma marca que tem certas características de fabricação que dificultam o assentamento do produto pelo profissional. Se o profissional não for qualificado para fazer a instalação, é muito difícil desse material ficar 100% assentado. Para isso, existem técnicas corretas, ferramentas corretas e tem que haver, da parte do profissional, uma certa experiência em lidar com marcas diferentes. Você que é profissional, não pense que toda marca de piso é igual. Tem pisos que são mais côncavos, tem pisos que são mais planos, tem peças que são muito boas de esquadra, tem peças que não são. Fique atento sempre a isso. Essa é uma visão de quem está em obras há 20 anos assentando esse produto, que sabe do que está dizendo. Existem pontos de vistas diferentes para o mesmo material e isso dá uma baita confusão na obra. Muitas vezes, nem o arquiteto, nem o cliente entende o lado do profissional que está fazendo o assentamento desse material. Se você vai fazer o serviço na sua casa e vai contratar um profissional, preze por contratar um profissional com experiência em instalação de porcelanato. pesquise bastante, receba indicações de pessoas que já fizeram trabalhos desse profissional, procure ver serviços dele em loco para que você tenha certeza que o seu trabalho vai ser bem executado. Se você é profissional, quando você for assentar marcas de pisos diferentes, preste bastante atenção nas informações do fabricante, da caixa. Leve em consideração todas as técnicas de preparação de ambiente, de abrir as caixas, fazer os quadros no chão ali, para ver se essas peças têm diferenças de tamanho ou não, se elas têm diferenças de esquadro. Leve tudo isso em consideração. Antes de começar o assentamento, e grave, sempre grave, as complicações que determinadas marcas vão te dar durante aquele trabalho, porque futuramente você vai pegar a mesma marca de novo para fazer, então você já vai saber aonde o seu carro aperta. E lembre-se, quando for fazer assentamento de porcelanato, use a argamassa correta. Para cada tipo de situação é um tipo de argamassa. Tem argamassa que é para cerâmica, tem argamassa que é para porcelanato, tem argamassa que é para pastilha. Para cada uso, para a fachada é completamente diferente, então para cada tipo de situação, para cada tipo de produto, existe um tipo de argamassa e de rejuntes diferentes. Esteja sempre atento a isso também. Beleza, galera? E para você que quer fazer o seu próprio serviço por conta própria na sua casa, na sua reforma, eu tenho um curso que vai te ajudar a você aprender as minhas técnicas e poder aplicar aí na sua casa, a fazer o serviço da sua casa, economizando com mão de obra. Este curso é o Curso Azulejista. Aqui embaixo está o link para você se inscrever agora no Curso Azulejista. Aprenda comigo, tire suas dúvidas por WhatsApp, que você com certeza vai fazer um excelente trabalho na sua casa. Aqui abaixo também vou deixar o link dos depoimentos dos meus alunos. Quem fez o curso comigo, que executou o trabalho e mandou vídeo para mim, mostrando como colocaram as minhas técnicas em prática aí na casa deles, mostrando o serviço que eles mesmos fizeram. E profissionais da área que são pedreiros, que já trabalham com acabamento também, que querem se especializar, pegar aquele feeling, aquele feedback mais apurado do acabamento, entre em contato também no Curso Azulejista. Você vai ter muita informação que você não encontra na internet. Beleza, galera? Fica aí com esse mega vídeo, né? Deu quase, deu mais de 10 minutos de vídeo. Mas era uma informação importante que eu queria passar para vocês. também curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para mandar uma matéria. Valeu, galera? Abraço. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau.